Easy Life, just talking it, you're alright, you're alright Salve galera, beleza? Pra quem não me conhece o leite E eu sou a Sly E esse é o canal de Cosao, o mais top do Brasil, galera Tamo junto Quer almoço aí, meus parças? Tamo junto Qual que é o vídeo de orçulado aí? Tente não rir, os melhores memes, vídeos engraçados, hashtag 22 De quem? Do canal NG Memes, meus amigos Vocês estavam pedindo bastante aí Só conteúdo de qualidade aí, mano Caraca, mano NG Memes trazendo conteúdo de qualidade Que todo mundo gosta e aprecia Deve te dar o selo de qualidade, hein Vamos ver como a gente vai estar esse vídeo aí Confia, confia, né? Bom, meus amigos Não esquece de deixar o like nesse vídeo Se inscreve nesse canal se você ainda não é inscrito Tem vídeo novo todo dia, beleza? Bom, meus amigos Se você não sabe, a gente tem um canal de vlog Um canal de animes também Os links estão aqui na descrição, gente Tá? Tem um negócio que tá escrito assim na descrição Todas as nossas redes Se você clicar nesse link Vai dar acesso a todas as nossas redes pra vocês, beleza? Verdade Todas as Instagrams, grupo do Discord Tem tudo, ó Todos os nossos canais, beleza? Tudo nesse link, beleza? Tá na descrição do vídeo Então, sem mais delongas Já deixa aquele like pra eu fratelecer a gente E ativa o sininho Pra não perder nada que aqui Não é melhor que tu aí Então, bora mais um vídeo Lembrando que quem não deixar o like e se inscrever no canal O famoso Três Pernas vai te buscar hoje à meia-noite Ai, pá, vai te lascar É que o pai tá Tipo o Neymar Tô tranquilo Meio bom que o que diabo tu usou, Daná Goste, lhe Góia 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 Passei uma cera no carro Que agora a água bate nem fica Me dá minha garrafa, meu irmão Toma Me dá minha garrafa, meu irmão Me dá minha garrafa, grato Fica de uma erva Eu sei que eu sou a Fiona Bicho Ai, continua, né Eu leio ficar rindo, mano Vagabundo é foda, moleque Na moral, brasileiro é um bicho Filho da foda Sim, eu sempre estudei, mano Eu gostava de ir pra escola Aquele bagulho ali, as meninas Que isso, rapaz Tenha calma, rapaz Tenha calma, meu filho Não faz Vocês, tá impossível Ai, deu ruim O negócio não caiu Caiu ou não caiu? Então, mano Você gosta de pipoca? Galinha, pega a galinha Pega, pega, pega a galinha Pega, pega a galinha Pega e voa Gente, galinha boa Te agarro pela cabeça De tijó 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 Sua religião não permite? Tá até na bíblia O que você plantou Você vai colher Eu não plantei mim? Isso, quando a gente tá dormindo O mundo para de existir E se todas as pessoas Que têm Alzheimer Têm Alzheimer Porque elas descobriram Que tava numa simulação E a memória delas foi apagada Ué Nada a ver Vamos trolar alguém no WhatsApp Você começa a gravar um aula Aí você vai diminuindo a voz Até ficar bem baixinho Aí no finalzinho você faz Para, moço Para Não, não, não Que coisa horrorosa Caralho, olha o tamanho desse urubu, velho What? Quando o vindo do teu carro É sufilmado E alguém não sabe Que você tá dentro E faz teu vidro de espelho Para tirar a meleca Que nojo Vamos dar um susto No último jogo Eles zoaram nós lá fora Hoje quem vai zoar com nós é ele Hoje quem vai zoar com nós é ele Nada a ver Salve pra galera de Araraquara Que cozinho lindo e branco Se você parar pra pensar Você vai pensar parado Ai, pagoa de lascar Ai gente, nesse momento Todo mundo fora da água Na praia de São Gonçalinho Por alerta de tubarão Ninguém na água Simplesmente só o filho da puta Do meu filho, ó Eu sou o cara homem Respeitar Por que que você sempre deixa a toalha na cama? Porque no teto, ó Ela não fica O que que tá fazendo aí? E aí? É o banheiro aqui E aí? Cadê a porta do banheiro, meu irmão? Nada burro, mano Eu queria dizer só uma coisa Eu quero Fora, cara Aí, meu irmão Ele é esquiza Onde ele é o cara Tem os caras afagados aqui Roubando ali Se arde de quem Que você está pegando o mim? Complicou Esse mil você se põe ali atrás Produzir isso aí não é fácil, não Não, mãe Não é assim, não, cara Não é assim, não Não, de boa, de boa Pode pegar o tanto que quiser Arroça na minha mesmo Tchau, obrigado Mano, malandro Bloqueio 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 Que Compras duas Compras duas Compras quatro Compras quatro Um Compras quatro eu não faço mais amizade com vocês não é que maldade cara aquela frase né tipo albert a gente tem nunca disse obrigado a saber é é porque ele não falava português naquela a juventude você não entendeu nem eu também E aí eu já falei com a namora mas ela disse que não se importa quer marcar a gente sair e tal, quer falar com ela? Fala rápido, senão ela vai desligar. Fala rápido. Que é essa puta vagabundo? Você tá ligado com meu namorado? Ela vai desligar. Mãe? Espera aí! Não, não, não. Espera aí! Ele deve estar morto nessa hora, bicho. Aqui na lida é assim, cara. Ufa, mano! Eu só levo a calça pra lavar quando ela tá ficando em pé sozinha. Cheio de sebo! Você é evangélica? Sou. É? De qual igreja? Católica. Ele vai chupar um limão sem fazer aquela pena. Veio um pai desgraça. Ou seja, ele morreu e ele vai viver o resto da vida, mano. Talvez ele esteja louco. Talvez ele esteja louco. Não estou suportando mais. Eu estou no limite, Brasil. E, Defante, como é que foi o jogo? Cara, tentamos... Obrigadão, belas palavras. Que maldade você fez comigo, cara. Mãe, zica, velho. Iiii! E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Isso, mais um soldado abatido. Foto de remédio. Você é o primeiro. Bom dia, motorista. Bom dia. Como é que eu faço para ir para o cemitério? Vai para o cemitério? Só morreu. Essa galera que está aí fora não me intimida em momento algum. Cai todas as comédias, vacilando. Poder beat. Poder beat. Olha aqui. Tá aí. Não corre não, desgraçado. Quem está demônio. Está morto. Essa vai ser a minha melhor carizinha. É. Se você não entendeu, nem eu também. O que está acontecendo aqui, velho? Olha isso, filho. Parece que é a boca do pés. Olha isso, filho. Olha isso, filho. Olha isso, filho. Olha isso, cara. Olha isso. Olha isso. O que é isso, rapaz? O que está acontecendo? O que é isso, rapaz? Vai continuar? Eu só falo nela, rapaz. É só isso. Eu estou cansando. Eu sabia que tinha alguma. Descubi, scubidu. Lembrei agora. Descubi, scubidu. Eu sabia que tinha alguma porcaria, né, David? Eu sabia que tinha. Não vai te arrumar, meu brilhão. Me respeita, sem graça. Mano, cara, aquele gênero se botando aqui, Aquelas cenas boas de qualidade para todos os brasileiros. Qual foi a cena boa de qualidade? Descubidu. Descubidu. Quando eu ganhei, só eu não ganhei o fim, não. Que louco, mano. Eu tô cantando, não dá. Você é louco, mano. Mano, aquela parte também do nosso soldado abatido lá. Todo mundo colocando F nos comentários. Ai, Deus. Soldado abatido. É, o David é o primeiro. O David é o primeiro. Mano, o pior... O pior é que a mulher... Ai, Deus. A mulher, mano, ela tá assim, ó. O melhor é o cara filmando. Daí ele tá... Por que que ele tava filmando as mulheres, mano? Eu também não entendi essa. Por que ele tá filmando as mulheres, mano? Né? Por que? Ele tá assim, ó. Daí ele. Cê é louco, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado. Mano, cara, cada um do NG Memes tá surpreendendo a gente. Tá evoluindo. É, né, David? É, tá surpreendendo o novo. Tipo, tá bem engraçado esse vídeo, entendeu? De qualidade. Comenta pra gente aí o melhor momento que vocês acharam, beleza? Ah, aquela parte da menina é xingando. Qual? Xingando. A menina do Levone era a mãe dela. Nossa, aquele lá, velho. Nossa. Mano, ele trolou. Mano, ele trolou. Trolagem foda essa, mano. Ai, gente, comenta aí pra gente o que vocês acharam. Esse vídeo tá muito engraçado. Tá muito bom. Tirando as partes aí. Tá muito bom, galera. Que o David fica assanhado e não consegue se controlar, né? Galera, muito bom. Ele acha bonito. Cara, eu nunca... Sem dúvida, eu acho que eu nunca assisti. Desculpido, mas agora vamos ver se a gente acha aí na internet aí. Desculpido aí. Ou de cosplay aí. Ah, é? Cosplay? Não. Eu tô falando do desculpido. Legal. Desculpido. Desculpido. Meu. Ai, não pode eu ver. Espero que vocês tenham gostado. Freaky, freaky, freaky. Espero que vocês tenham gostado. E se você chegou até aqui e gostou desse vídeo, Muito obrigado pelo seu like, pelo seu feedback. Tamo junto. Então, até o próximo vídeo.